Então hoje vamos falar sobre a palavra that, vamos falar sobre os diferentes usos da palavra. Na realidade tem uns 3 ou 4 usos diferentes e depois da aula de hoje vocês vão ver que vai ficar muito mais claro por que essa palavra pode ter vários sentidos diferentes. E eu vou ser o menos gramatical possível hoje. Por quê? Para que não confunda a cabeça de vocês. O que quer dizer essa frase aqui, moçada? Coloca aqui no bate-papo. Ah, inclusive quem é novato, para você poder falar no bate-papo, você tem que se inscrever no canal. Inclusive, se você não é inscrito no canal, se inscreva. A Maria Zúlia falou aqui, várias pessoas falaram. Aquele é meu livro. Vamos traduzir como aquele. Acabou, a aula no curso de inglês tradicional é só isso. That é usado para falar de algo que está longe. Só que vocês vão ver que se você só se basear nessa regrinha, não, that é para longe e deu, você vai ver que não vai dar certo no longo prazo. A regra não vai te salvar. Só que é uma caneca. Caneca em inglês é mug. Eu não vou falar assim, that is my mug. Aquela é minha caneca. Por que não? Porque a caneca está perto de mim, beleza? Só se a caneca estivesse longe, eu apontasse, ó, that is my mug. Aí sim. Então, o that é para coisas que estão longe, né? Mesma coisa se eu falar assim, ó. Look at that man over there. Look at, olhar para. Over there significa lá. Se você não sabia, anota aí no seu caderninho, tá? Over there é tipo um jeito de falar. Significa lá. Agora, esse that aqui, que é aquele, a gente pode falar ele no plural, né? Se eu quiser falar aqueles, daí eu já não vou usar o that. Eu vou usar o plural do that. O plural. O que é o plural? Tem o aquele e tem o aqueles, né? O aqueles é o plural do aquele. Igual, sei lá, livros é plural de livro. Então, qual que é a diferença aqui? A diferença é que a gente não falou that. A gente falou those. Ou se eu simplesmente falasse assim, ó. Those books. Aí eu tô falando aqueles livros, ok? Those books. Aqueles livros. Tranquilinho, né, galera? Tranquilinho. Então, essa aqui, ó. All those in favor, say yes. Todos aqueles a favor, digam sim. Aqueles. O Gil ali deu um exemplo. Ele deu um exemplo in those days, né? O que é in those days? Se você traduzir ao pé da letra, em aqueles dias. O que é em aqueles dias? É o nosso naqueles dias. Ó, primeira parte da aula, então. Primeira parte da aula. Você aprendeu o básico. O básico é que that é aquele e que those são aqueles, né? Quando você fala de algo que tá longe. Quando você vai apontar pra alguma coisa que tá longe. Quando você vai se referir a algo que tá longe. Aquele livro, aquele computador, aqueles livros, aqueles isso, aquelas pessoas. Todos aqueles a favor, aquele negócio que eu te falei. É tudo that ou those, beleza? Basicão, super simples. Isso aqui, na realidade, você aprende em qualquer cursinho de inglês. Agora começa a complicar. Por quê? Porque isso aqui é o que você aprende no cursinho de inglês. Mas imagina. E aí, Mário? O que tu acha do sei lá o quê? E aí eu respondo. Let's talk about that. Let's talk about é vamos conversar sobre. Só que tem um that ali no final, né? E aí você pensa, vamos conversar sobre aquele. Já deu merda. Não é vamos conversar sobre aquele, obviamente. É vamos conversar sobre isso. Então aqui o that já não indica mais aquela coisa que você tá olhando lá longe. Não é mais aquele livro. Aquele sei lá o quê. Aqueles sapatos que eu deixei jogado atrás da cama. Não. É isso. Isso o quê? O assunto que a gente tá falando, né? Talvez me perguntaram isso noutra aula. Não perguntaram agora. Ah, agora acabaram de perguntar. O Vinícius. Não poderia ser o let's talk about it? Poderia, né? O that tem praticamente o mesmo sentido de it. Que é tipo assim, o assunto sobre o qual estamos falando, né? E aí o que você acha de não sei o quê? Oh, let's talk about that. Vamos falar sobre isso. Let's talk about it. Vamos falar sobre isso. No final das contas, é a mesma coisa, tá? Então, aqui ó, segundo ensinamento da aula de hoje. O that também pode ter o sentido de isso. Isso que a gente tá falando, o assunto em si, a coisa mencionada. Não é só aquele. Então, that não é só pra você apontar pra uma coisa e dizer that coisa, aquela coisa. Não é só isso. That também é isso. Agora, temos alguns usos diferentes, né? De that. Nós vimos dois até o momento. O that como aquele ou aqueles e o that como isso. Agora, se eu falar assim pra você. E esse that aqui, que ficou aqui, esse that é o quê? O melhor filme que eu vi. Olha, olha, né? Olha que diferente, né? Agora não é mais aquele. Agora não é mais isso. Agora é que. Mudou completamente, né? Mesma coisa. Ela falou que a história era verdadeira. She said that the story was true. Então, veja que o that aqui não tem nada a ver com aquele. Não tem nada a ver. Não é aquele. Não é aquilo. Não é isso, né? O that, lá naquelas frases lá, já tem o sentido de que. Ele não tá, tipo, apontando alguma coisa. Não é assim, aquele, aquilo, isso. Não. É simplesmente o filme que eu vi. O negócio que é um pouco diferente uso. Aqui você já aprendeu quase tudo que você tem que saber sobre o that. Mas, temos ainda mais um aprendizado. Qual que é? É a minha frase favorita. A minha esposa, ela sempre fala que eu dou essa resposta pra tudo. It's not that simple. Eu respondo isso pra várias coisas que ela me fala e ela sempre não gosta, né? Mas, enfim. O que que essa frase quer dizer? O que que essa frase quer dizer? Bom, vamos quebrar em partes aqui. It's not. It's not. É, não é. Simple. É simples, né? Obviamente. E, agora, o que que é o that simple? That simple aqui não é aquele. Não é aquele simples? Não é isso simples? Não é que simples? Não. Nada disso. Aqui não é tão simples. Não é tão simples. Claro, em português, eu falo assim. Não é tão simples assim. Eu coloco um assim aqui no final, né? Mas, esse é o sentido. Não é tão simples assim, né? Ou, simplesmente, não é tão simples. Aqui, o that, ele tá dando uma... Uma ênfase, né? Não é tão simples. Não é tão simples assim, né? Então, ele é um... Gramaticalmente, ele é um advérbio, né? Outro exemplo aqui. Se eu falar assim... It's not that different. Mesma coisa aqui, ó. That different. Tão diferente. Não é tão diferente. It's not that different. É, tem outra frase aqui bem legal, ó. Eu não consigo jogar a bola Tão longe. Então, ó. I can't. Eu não consigo. Throw the ball. Vamos colocar em azul. That far. That far. É longe, né? Far é longe. That far. Tão longe. Se quiser colocar um assim na tradução, pode colocar um assim na tradução. Ah, Mário, mas não tem a... Aqui no inglês não tá escrito assim. Tá escrito that far. Então, é tão longe. Não pode ter o assim aqui. Claro que pode ter. Por quê? Porque a tradução é diferente do sentido. Recapitulação final. O that, tá? Ele tem vários usos diferentes. Pode ser que nem se aprendeu no cursinho de inglês, que é aquele, aquilo, quando você fala de um negócio longe. Agora, pode ser também isso, né? Let's talk about that. Vamos falar sobre isso, né? Why did you do that? Por que você fez isso? Também pode ser. Ah, vocês aprenderam também que o that tem um plural, né? Né? Plural. Vamos colocar aqui, ó. Plural. Those, né? O plural de that é those. Você aprendeu também que o that pode ser que, né? The best movie that I have seen. O melhor filme que eu vi. E por final, você aprendeu que o that pode servir pra dar uma ênfase, né? Pode ser um tão, that simple, tão simples, that different, tão diferente, that interesting, tão interessante. E assim, é por diante. Fora esses usos aqui, fora esses usos aqui, tem outros usos de that? Tem. Provavelmente vai ter. Vai ter aí certas expressões, vai ter jeitos de... Que nem na aula de ontem. Lembra na aula de ontem que a gente viu that's it? That significa simplesmente é isso ou já era, né? É isso, já era. Na minha opinião, por isso que eu falei no começo da aula que eu aprendo muito com vocês, todo curso de inglês tinha que ensinar o that assim. E eu tive esse insight hoje. Assim é muito mais fácil, né? Pô, você sai daqui sabendo, né? Pô, é aquele e às vezes é isso, às vezes é que, às vezes é tão. E aí quando você for fazer a sua imersão no inglês aí, a coisa vai ficar um pouco mais fácil. Mas foi uma aula muito produtiva. Quando eu preparei essa aula aqui, eu fiquei orgulhoso de mim mesmo.